Oi, eu sou a Alana Bupe, estou aqui com a Lhama da Latica. Estou aqui no Cozinheiro Amador para fazer para vocês um Ahri de Gadina. Pode ajudar a gente a fazer alguma coisa? Não vai? Ela só veio dar o ar da sua graça, mostrar a sua simpatia toda. Tchau, aqui ó. É, foi na boca esse beijo, cuidado. Chega de preconceito, gente, eu amo o que eu quiser. Eu nunca vi, não sei como é essa receita. Um molho maravilhoso com um frango desfiado. A gente vai precisar de quatro fatias de pão de forma, de preferência de leite, duas xícaras de leite também, uma cebola grande, dois peitos de frango desfiados já e cozidos. Temos alho também, noz moscada para dar um saborzinho especial, tem uma pimenta preta, a páprica picante, a grande vedete da receita. O que quer dizer isso? É um ponto alto da receita, tem que deixar picante. Não, não bota que eu não falei, que eu não sei o troço, né, meu irmão? Vai orégano e sal daí a gosto. De acompanhamento, o arroz ou batatas cozidas, e eles usam tradicionalmente um ovo cozido e partido no prato, assim. Eles quem? Isso é uma receita... Peruana. Peruana, tá. Tá, a gente então começa batendo os pães com o leite. Caiu a máscara da Lhama, gente. Uma xícara e meia de leite para bater no liquidificador. Um leite verde e um vermelho, um mais maguro. E daí o resto do leite a gente guarda para não deixar o molho tão espesso na panela. É bem importante a gente dizer que na receita original vai uma pimenta diferente, que obviamente é peruano, a gente não conseguiu achar, então a gente fez a receita adaptada. Ela é o que dá o nome da receita, que é o ahri. Ah, o ahri, galera, beijo, o ahri. Ah, o ahri Toledo. Entendeu? Então botei o azeite e agora eu já vou botar a cebola para refogar. Essa receita tu aprendeu a fazer aqui no Brasil, não fez lá fora? Sim, sim. Não, não fiz lá fora. Ela podia ter montado uma foto do prato para mim, né, Delina? Podia, que é bem bonito. Olha aí, ó, a Lhama tá... A Lhama tá dando do meio. Tem que botar uma grade aqui, daqui a pouco dá para avançar, né, gente? A Lhama vai aprovar. Mas essa mão aí de quem sabe se... Aham. Quer mexer, mexe, Lhama. Ajuda, ajuda. E cada vez que ela acertar um negócio, tu dá uma batatinha para ela. Ah, joga a batatinha. Joga ela. Põe o alhozinho depois, né, para não queimar o alho. Tá, agora a gente vai botar os temperos, as especiarias. É, a Lhama não sai mexendo o celular. Não, na verdade ela quer dizer do nosso periscope, para vocês seguirem o nosso periscope, que é latica estampada. É uma pimentinha preta. É a gosto, tá, a noz moscada. Não, é outubro agora, eu acho. Próximo passo da receita é acrescentar o nosso pão batido com leite. Agora vai a nossa páprica. Ah, eu não tenho páprica na língua. É a Deína? Agora a gente deixa tampadinho fervendo por cinco minutos. É o fogo bem baixo. Bem baixo, ainda mais uma panela de ferro. Exatamente. Bom, a latica é uma marca de vestidos estampados. São vestidos feitos de amor, com uma pegada sustentável. O que é um vestido feito de amor? Porque são pensados para deixar as meninas mais bonitas e estampadas e coloridas. A nossa primeira coleção, ela é inspirada no Peru. A ideia da latica é dar uma opção para as pessoas, para as nossas meninas, nossas ticas, comprarem um produto que seja sustentável. Tipo, saber de onde está vindo, saber todo o processo. Um preço justo por um produto que não vai estar ferindo ninguém, entendeu? Nem a natureza, nem as pessoas. A gente buscou um tipo de estamparia que agredisse o menos possível o ambiente. Estamparia digital, ela não produz efluentes. Ou seja, não polui a água. Tá, agora a gente vai acrescentar o leite. E a gente vai acrescentar o frango. Você vai caber tudo. Não, vai caber. A gente vai botar o sal. Saleiro charmoso. De gadina. O que é gadina? Gadina é uma piada interna? É a galinha, gente. É o nome da receita. Ah, tá. Aprenderam a fazer várias receitas lá, não? Não, hein, amor. Eu sei, mas vocês viram várias receitas, aprenderam a fazer receitas. Sim, sim, várias receitas e escolhemos essas pra vocês. Ah, tá, não. Desculpa perguntar, eu não posso me perguntar mais nada. No meu problema, eu tenho um problema pra fazer isso, entendeu? E aí não posso. Quer provar, Alhama? Não, agora não. Não, agora não, obrigada, é ótimo. Não, nem vou querer, obrigada. Aliás, eu já jentei. A Alhama não tá acreditando que eu tava culinário, entendeu? Eu já jentei, tudo boa. Tô bem, um forte gosto da Alhama. Excelente. É muito saboroso, né? É ótimo. Adoro as pratas. Adorei, amei. Amor? Amei. Ah, eu queria dizer que não amei, mas amei. Tô esperando o episódio que eu vou dizer que tá ruim a comida. Não aconteceu, não vou deixar a ver. E não, foi do nosso. Adorei. Então, pessoal, sigam a La Chica no Facebook, é La Chica Estampada. No Instagram também é La Chica Estampada. E a nossa inauguração, dia 18 de outubro, tá chegando. Vocês podem chegar lá no Rera 84, a partir das 19h30. Nossa Alhama querida estará lá pra tirar fotos com a gente. E vai ter esse prato lá? Não, não vai ter. Se vocês fizeram a receita, marca a hashtag lá, Cozinheira no Motor, pra gente poder mostrar pras gurias que vocês fizeram a receita. Sim, mostrem lá pra gente. E curte o Facebook do Cozinheiro, e compartilha lá no YouTube, e manda dinheiro pra nós, Nath. Precisa sim, também. Você também podia, você podia, você podia. Você podia mandar dinheiro, mano. La Chica também tá aceitando. É, eu ia mandar, manda, eu não vou, tá, entrar em atrito com vocês por causa disso. Beijo. Tchau. Ah, eu adoro essa música. Tu me acha meio feminado mesmo? É, mas um pouquinho assim, né? E eu tô com o meu jeito novo de tirar fotos de 2015, que é assim, ó. E eu. Bico e aqui, porque é um lance meio sarandir, sempre mantendo. Não, homenagem a mim. Deu homenagem a vitória. Tá certo, tá certo.